Vê-se para bater fogo, para concher, romance que ganha a primeira edição de Prêmio Científico e Literário, doutor Henrique Teixeira de Sousa, e que foi criado para a Câmara Municipal de São Filipe na 2022. Essa obra chama tudo por amor, ela foi escrita para Ezequiel Pinalopo. Esli é bairro de Belchez dentro de cidade de São Filipe. Quem é que conche cidade, sabemos ali tem seu problema social. Mas vida ali desenrola de forma diferente e que tem só coisas negativas. Teixeira de seus habitantes está vivem e ainda está vivem de mar, pesca ou venda de peixe. E ali, tudo alguém com seu companheiro e tem histórias e carantanhas teixeira. Foi esse ambiente que inspira Ezequiel Lobo a escrever um livro e primeiras frases começam a pôr no papel no ano de 2015. Mas durante a pandemia, o livro ganhou uma velocidade maior e acaba para ser concluído. Eu sempre vi pessoas que falaram, ah, se eu pegar toda a história que está acontecendo na Belchez, eu vou escrever um livro. Aí surgiu aquela ideia ali de escrever um livro sobre, inspirado de São Filipe, basicamente na minha bairro. E próprio naquele título que eu falei, Tudo por Amor, exatamente, a homenagem à minha bairro, de tudo o amor que tem banho à minha bairro, que levam a dar aquele título de Tudo por Amor. Tudo por Amor conta a história de personagens de esbairro e ao mesmo tempo romance entre André e Vera Lúcia, nas finais de anos 90. Dois excelentes alunos e colegas de classe, mas que na sociedade exeram de ambientes diferentes. André é um adolescente de Belchez e Vera Lúcia, ele é um adolescente que sempre viveu praticamente no centro de cidade. E daí que tem toda aquela intriga naquele livro, que se passa, porque ele é bem aceito no grupo, na escola, apesar de que ele é um excelente aluno. E desde que eu te retrata naquele livro, ele sofreu bullying na escola. E tem uma parte da mesma que te retrata que se colega aqui em Indira, no presídio do dia de Natal. Aí que tem uma parte de Zezobunal, que vai entrar, que hoje é escritório de Roquesilva, onde ele quer um boate. Ele sabe, mas com o bilhete mesmo, que é o melhor amigo que dá, que Zé Salitra, que dá aquele bilhete, porque ele vem para casa mais cedo, porque ele formava a família. Aí que Indira também fazia-lhe uma brincadeira de mau gosto. Ele te fala assim, você entra no boate ou você fica à espera se algum piscador também com atum, para dar ou para vender, para outra suam, para bem pagar, para poder entrar. André era filho de uma família pobre e com cheio para minis de rolo de mar. Realidade de Tio Famílias de Esbair. Quando o que André está fazendo esses 6 anos de prioridade, é que tem dinheiro, por exemplo, para fazer matrícula no liceu, porque na altura está cobrado. E também tem dinheiro de uniforme. Ele é órfão de pai e tem mãe que está no trabalho, que tem condições para pagar ele. Então, o que está acontecendo? Se a mãe mesmo é interesse, tem que tomar banho, tem que ir para o pilourinho, o que está acontecendo? Os meninos de rolo de mar, aqueles que estão em rolo de mar, eles tomam atum, serra, eles trazem para o pilourinho, que é o mercado. Eles também, aquele senhor que está vendendo peixe, ele pode vender, e aqueles soam meninos que estão vendendo. Os soam e osso, que é espinha dorsal, por assim dizer. E aquela cabeça também, aquela pessoa que traz aquele peixe de rolo de mar, para o pilourinho, eles estão vendendo. Então, é uma maneira, eles chamam de ganhar dinheiro muito cedo. Então, ali, André está batendo 10 salitras lá. E 10 salitras tem o nome, exatamente, porque era aquele peixe de rolo de mar, ele ficava com o precipitador de sal. Ali, por isso que eles chamam de 10 salitras. Então, 10 salitras, ele está colocando 10 salitras. Seu problema é 10 salitras, dá-lhe aquele dinheiro. Ele estava para tudo vestir. Só que ali na foto, o repórter, mesmo perto, ele está vendo, ele está fazendo essa foto, tipo passe. Ele está fazendo esse registro civil, ele está fazendo esse registro criminal. Depois, ele também pega esse certificado ali na casa, para ele vai matricular no liceu. Agora, ele está bem, porque ele está contra um problema ali na zona. Aqui, você sabe, um polícia judiciário ali, que está fazendo uma revista ali, procura de qualquer coisa, que também se entra em detalhes, gostam, também se inscreveram no livro. A pessoa, aquilo é toda. E sem mente, fica-te preocupado, mas também ele nem percebeu o que aconteceu. E sem mente, fica-te preocupado com uma ganha de dinheiro de matrícula, ele está explicando sem mente que acredita. O maior medo de pais, dequela altura, era saber que o filho estava envolvido com coisas mariado. Mas tudo que as personagens de livro, é pessoas reais. E o seu desse, ainda está na Belchês. Exatamente. Desde Saia Bully, Chicharro, próprio Zé Salita, também quer Zé, tem Zé Walter. E são pessoas que me, onde é, que contestaram. Outro mais grande que mim, outro mais pequeno, por aí fora. É pessoas que, onde é, e outros que contam. Até jogo na Polivalente, de Chicharro, com o que tem que ser referido. Em termos de personagem, um central, um personagem próprio, que Zé Salita, lá na guerra, lá na Polivalente, ela curruba, que os tios vai, a própria coisa que acontece, na verdade, lá na Polivalente, que as guerras, por aí fora, e que mais grande te bate uma parte, por aí fora. Tudo lá se referir. E qual é que é o papel do autor dentro desse livro? É meramente de um contador das histórias, ou entra e participa no livro? Não, quem entra e participa, só conta, naquela história ali, de acontecimentos. E coisas que chamam assim, que eu ouvi, que eu ouvi, que eu ouvi, e que escrevi. Tudo por amor estava já na fase de preparação para essa edição, quando surgiu o Prémio Literário e Científico Henrique Teixeira de Sousa, lançado para a Câmara de São Felipe. Foi aquela chance que Isaquiel Lobo, esse jovem escritor, estava à espera. Quando eu leio aquele regulamento, eu fico contente. E... Não estou a falar, de antemão, quando um candidato, um Flamengo Mimimim, era um candidato forte, eu ganhava aquele prémio. Porque não estou a acreditava mesmo naquela história, porque é uma história muito rica e também muito bonita. E já tem provisão agora para a edição de livro, para publicação? É sim, é uma coisa a pior que se depende de mim. Se depende de chamar de Câmara Municipal de São Felipe, porque naquele regulamento está falando com a Câmara também que está bem fazendo aquele lançamento, que está mandando para a editora, tudo que se usa lá, depois para bem fazer aquela publicação. Então espera que seja antes de abril ou mesmo durante a festa de São Filipe, acredito que é lá. Ele foi de facto vencedor de primeira edição e prêmio era de 200 contos, mas publicação de livro. Tudo por Amor é um livro que, se te permitir, perpetua tudo que as peripécias, que na Fogo está chamada de firme, cinema, carantônia, de pessoas singulares desse bairro, que é sempre movimentado e que tem uma vivência também singular dentro da cidade de São Filipe, na Ilha de Fogo.